Fala aí galera, beleza? Trazendo uma vez aqui pro canal, mostrar duas estratégias de CV11 aqui, ó Super insana, muito forte, que você vai petezar tranquilo Só tapa! É bem forte essa estratégia, pode treinar aí, velho, quando você pegar a moral de utilizar, você vai ripar aí geral É uma estratégia utilizando raios com lalum e outra com... Eu achei bem da hora mesmo a estratégia, muito fácil de usar e muito forte Dificilmente você não vai petezar Eu não assumo esse BO Que peca com corredor, show demais, eu gostei demais dessa estratégia Pode utilizar aí que você vai se dar bem Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante Se você for novo no canal e poder se inscrever aí, eu já agradeço Eu vou mostrar aí como é utilizado esses ataques Só você observar aí como é executado e fazer o mesmo estilo A ideia do ataque sempre é a mesma Pode utilizar aí que você vai se dar bem É bem insana as estratégias e super forte Não minto! Espero que você goste aí, que possa te ajudar aí você petezar bastante Esse pete aqui também, eu achei ele bem da hora Que ele utilizou o zap lalum Que é raio com lalum E aqui ó, pra pegar o castelo com os raios tem que utilizar sete raios e um terremoto Pra você conseguir pegar o castelo ou a águia Tá bom! Aqui ó, se ele joga aqui no meio, daria pra pegar a águia e o castelo Só que ele optou pra pegar o castelo Essa besta e a TI Ele jogou aqui no meio e ainda pegou a antiaérea Jogou aqui no meio aqui, ó Pegou essas quatro defesas Ele pegou e fez um, abriu esse muro aqui e entrou com o rei e a rainha Pra quê? Pra pegar a rainha inimiga Porque quando eu atacar com balão, você não mata a rainha inimiga E o castelo, dá merda Como o castelo ele pegou com os raios Ele fez uma entradinha aqui com os heróis, ó Pegou a rainha e dropou os balão aqui, ó Os lava E petezou Isso aqui também é um... Tá forte isso, o pessoal tá usando demais Então dá pra utilizar aí, ó Os raios tá muito top com lalum também Pra pegar... Só que como é com lalum Aí não precisa pegar antiaérea Pega o castelo ou a águia Ou os dois Aqui daria pra pegar os dois Mas como ele ia fazer a entrada aqui, ó Aí não tinha muita necessidade De pegar o castelo e a águia Porque como ele ia entrar aqui, ele ia chegar na águia rápido Ele optou pegar o antiaérea e o AXB e o ATI Então... Pode utilizar esse ataque aqui Que é bem forte também, ó Você pega a moral de utilizar Você dá PT em qualquer CV11 aí, ó Qualquer layout Vou mostrar aqui como foi executado aí, ó Pra você ter uma ideia E pode utilizar, ó Tá vendo, ó Sete raios e um terremoto Se for só sete raios Já não pega Ele vai jogar aqui no meio, ó Vai pegar a antiaérea Pegou uma besta e pegou o castelo, ó Tá vendo? Joga o terremoto Pegou o castelo, ó Agora vai fazer uma entradinha aqui, ó Com o rei e a rainha Vai abrir esse muro Pra pegar a rainha inimiga E vai dropar aqui, ó Esse aqui também é bem de boa Só que tem aqueles cuidados também, ó Pegou o castelo Tem que matar a rainha Senão dá merda Elas ripam os balanços O ataque achei bem A ideia foi bem da hora Mesmo pro layout Não esteja full Mas a ideia do ataque aí Poderia ser um CV1s full Que a ideia era a mesma E daria certo Quer dizer, às vezes não Então mesmo que Seja leal diferente Que você for atacar Ou mais forte Mas o que vale aqui é a ideia É como executar Como fazer o esquema aí Pra pegar o castelo Qualquer ajuda E é bem-vindo, né Ó, agora dropando ali, ó Já chega rápido na águia Ó, dropou Por isso que não tinha menino, né Quando Tá longe a águia Que você faz uma entrada Que tá longe Aí é bom utilizar Pra você pegar o castelo E a artilaria águia Porque a artilaria águia Bate demais E eliminando o castelo E a águia Aí faz uma entradinha Um suicide com os heróis Aí você pega a rainha inimiga E é GG Às vezes se a rainha Tiver próximo do castelo Dá pra você matar a rainha Dá pra você matar a rainha Pegando o castelo Ou a águia Se ela tiver próximo O pessoal usa demais Pra matar a rainha Se tiver perto da Do castelo Aí pega com uma lapada só Mas esse ataque aqui é bem forte, ó Sabendo utilizar aí, é Consegue PT aí, ó Facilmente com qualquer CV11 É bem da hora mesmo Se você manja de Lallum aí, ó É uma ótima opção aí Pra você imitar bastante Olha o tanto de balão, ó Guardião vivo e passou o carro Os ataques bem da hora aí, ó Pode escolher o que você manja mais Tem ataque que a gente manja mais, né Que a gente domina melhor Aí pode utilizar aí, treinar Se você não manja muito Só praticando aí Que você vira mito Essa estratégia aqui, ó Pensa numa estratégia insana Cara, é muito forte Essa aqui eu recomendo você utilizar Olha que bacana Se você usar certinho aí, ó Pra fazer uma entrada Pra pegar a rainha e o castelo E às vezes até achilar a águia Você consegue dar PT em qualquer CV11 É muito forte É usando o P.E.K.K.A. com o corredor Fazer uma entrada com a P.E.K.K.A. com o carro E com os heróis O rei e a rainha Pra pegar algumas defesas importantes Pegar o castelo inimigo E pegar a rainha E finalizar com o corredor Aqui, ó Ele entrou aqui, ó Como a rainha tá exposta aqui, ó Então ele não precisou Preocupar muito com ela E ele usou O esqueminha assim, ó Usar duas P.E.K.K.A. Pra afunilar E entrar com o carro Bem louco O carro vindo aqui, ó E ele pega a As bestas E ele vem aqui, ó Não tem nada pra abrir o carro Porque o carro nível Ele full E ele aguenta muita pancada E consegue chegar até aqui, ó Chegando aqui Eu utilizo uma fúria E já pego a águia E pego o castelo Caso Igual que a rainha rodou aqui pra cá, ó Só que o castelo veio na rainha E vindo na rainha A rainha pegou o castelo E a rainha Mas o rei vindo pra cá, ó Pega a rainha inimiga Porque ela tá Tá distraída E essa estratégia que ele usa muito Por exemplo Se a rainha Está aqui no centro Faz a entradinha Com as quatro P.E.K.K.A. O carro E o carro vindo aqui Mesmo se o seu herói rodar E não entrar Mas o carro Entrando Ele pega a valquíria no carro Quando o carro chegar aqui Que o carro abrir As valquírias pegam a rainha Então é um ataque bem seguro Mesmo se a rainha estiver no centro O carro O fur Ele aguenta muita pancada Então É bem seguro Que ele consiga chegar até no centro Pra as valquírias Matar a rainha Mas você tem que pegar A valquíria no carro Porque Caso der merda Dos heróis rodarem As P.E.K.A. Rodarem E entrar só o carro pra dentro As valquírias do carro Matam a rainha Mata Porque como você vai atacar Com o corredor Tem que matar o castelo As tropas do castelo E a rainha inimiga Senão dá merda Mas a ideia é bem da hora Que eu vou mostrar pra você aqui Pode utilizar Pode usar Que você vai petesar aí Certeza Vou mostrar aqui Pra você ter uma noção Mesmo que o layout Seja diferente Mesmo que a rainha Não esteja aqui Esteja no centro Dá pra utilizar de boa Usa duas P.E.K.A. Pra poder afunilar E tem que afunilar Se não afunilar Dá merda Afunila Aqui Ele nem preocupou muito Dos heróis rodarem Porque a rainha Estava exposta E o carro Entrando aqui O carro pega O carro full Ele aguenta muito A pancada Ele não vai abrir As bestas bater nele E aqui só tinha As bestas bater nele E entrou o mago aqui Já vai pegar As bestas O D.G.Eletro Vem pra rainha aqui O D.G.Eletro Vindo pra rainha Já pegaram a rainha inimiga Já vai pegar o D.G.Eletro E o carro Traçou a vila no meio Chegou no centro Chegou no centro Usou a fúria Se tivesse a rainha Tivesse no centro A valquíria pegava a rainha Utilizou a fúria Aqui O carro não abriu ainda Mas já pega a águia Aí já entrou ali Pode entrar aqui Embaixo Ou em cima Ele preferiu Entrar ali por cima Porque tinha muita defesa Entra com os rogs Aqui eu não recomendo Soltar tudo junto Assim É bom Soltar um pouco Aqui Soltava espalhado Um pouco de rogs Aqui Um pouco aqui E um pouco aqui Pra eles virem tudo junto Não, nada a ver Porque chegando aqui Tá vendo que eles vão espalhar Eles vão vir pra fora da vila Mas a entrada já tinha ripado Porque pegou Pegou a rainha Pegou o castelo Pegou a artilaria águia Pegou duas bestas Aí já acabou Só com a entrada Aí agora só ir curando Ainda tinha um monte de cura Ó Vai curando em torre do mago Ainda tinha mais duas curas Nem precisava dessas curas aqui Ainda veneno ainda E um veneno Curou Na torre do mago aqui E ripou Cara, esse ataque é fortíssimo A galera aqui desse clã Spankanubus Usa demais Pra No CV12 E CV11 Olha aí Tanto que é de boa Que demais Ó Swag veneno Essa cura aqui Nem tinha necessidade Mas É O carro full Cara Ele vaza a vila CV10 também É fortíssimo Pode utilizar no CV10 também O carro Chega na rainha Tranquilo Usa a peca Se você quiser jogar os heróis Pra além da vila Usa as peca Pra afunilar Pro rei Mas a rainha Entrar junto com o carro Velho Leva a metade da vila Olha aí As tropas Essas daí Os heróis dele Tá no nível Nível de CV10 Praticamente O rei 40 E o guardião Nível 8 Então Se você tem um herói Baixo aí No CV11 Dá pra utilizar Essa estratégia E lembrando Pegando Fazer uma entrada Pra pegar Algumas defesas importantes E pegar a rainha Da inimiga E o castelo Isso aí é fundamental Se não pegar É hippie Pode utilizar aí Que você vai imitar Pode utilizar Essa estratégia aqui Pega com Com corredor Que você vai dar PT aí Facilmente De CV10 CV11 CV12 Pode utilizar Ele vai Entra com as 4 Peca O carro E olha A rainha Tava lá longe E o carro Vai chegar aqui Porque não tem TI Algo único aqui Que abre o carro O carro Vai traçar a vila Traçando as alquírias Pega a rainha Os heróis dele Vai rodar Mas o carro Chegando aqui no centro Joga uma fúria E pega a rainha E pegou a rainha E já era Saiu o castelo A rainha ali Joga um veneno A rainha tava ali Qualquer coisa Se não pegar o castelo Como tem algum mago Aí você chama O mago Pra um campo Pra você acabar De finalizar o castelo Tá vendo Ele chamou aqui O DG elétrico Não entra com os rogues Antes de matar o castelo Senão dá merda E petezou Agora só curando Tem um milhão De cura Pra você curar E passa o carro Pode utilizar aí Que você vai imitar Não esquece de deixar Seu like aí Seu like é muito importante Pro crescimento do canal Se você for novo Com o canal E poder se inscrever E eu já agradeço Ativa o sino Pra você não perder Os próximos vídeos Sempre eu tô trazendo Novas estratégias Que podem te ajudar demais Compartilhe com seus colegas Noob E falou Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau